A Unicamp inaugurou no dia 5 de julho o Laboratório de Inovação em Biocombustíveis no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. O espaço é destinado a empresas que têm o interesse em firmar projetos de pesquisa e desenvolvimento com a Universidade na área de biocombustíveis. Sem dúvida nenhuma a Unicamp é pioneira nessa área de pesquisa. Nós temos faculdades, institutos aqui que atuam nessa área de pesquisa e ter um espaço dedicado para isso poderá fomentar muitas pesquisas em parceria junto com as empresas, junto com os professores, grupos de pesquisa que já atuam nessa área. Então é um espaço fundamental e tenho certeza que será muito, muito importante para o desenvolvimento dessa área no país. O laboratório, que conta com uma área construída de 1.226 metros quadrados, está preparado para receber pesquisas de grande porte, incluindo colunas de destilação e biorreatores. A iniciativa visa fortalecer a conexão entre indústrias e setores da Universidade. Em vez de tentar trazer só o laboratório de pesquisa, já combinar e trazer empresas junto com o laboratório de pesquisa para já ter um canal direto de transferência de conhecimento da Universidade para o setor empresarial. Então, é uma certa evolução. Primeiro, você identifica uma temática que eu acho que é uma temática fundamental para o futuro do Brasil e da humanidade, numa área de agronegócio que para nós é fundamental. O Laboratório de Inovação em Biocombustíveis, também conhecido como LIB, foi financiado pela FINEP, órgão federal que fomenta projetos de ciência e tecnologia em empresas através do projeto CT-INFRA, que viabiliza a modernização e ampliação da infraestrutura e dos serviços de apoio à pesquisa desenvolvida em instituições públicas. Eu entendo que um projeto como esse, financiado pela FINEP, no âmbito do CT-INFRA, é de extrema importância, porque é uma estrutura necessária para que aconteça essa aproximação entre a academia, os estudantes, os professores, os projetos de pesquisa e as empresas. E é só assim que a gente, quer dizer, essa é uma das maneiras bem efetivas de você avançar com a pesquisa no país. O LIB também trará benefícios para a atração de empresas à região de Campinas. O desenvolvimento de forma sustentável é o desenvolvimento que nós queremos para a nossa cidade. Tanto é verdade que nós temos uma lei municipal que concede incentivos fiscais para as empresas que são geradoras de energia renovável. Então, é uma junção de esforços bastante importante. A universidade pesquisando, desenvolvendo parcerias com as indústrias para que a gente possa ter biocombustíveis cada vez mais eficientes. e a cidade que quer justamente fortalecer essa marca de uma cidade que preza o desenvolvimento através de energia renovável. Biotecnologia de plantas e leveduras, processos de fermentação, destilação e produção de etanol são alguns dos campos a serem explorados no laboratório. O professor do Instituto de Biologia, Marcelo Menossi, possui pesquisas com a cana-de-açúcar e aponta o fator de integração que o laboratório criará com os diversos institutos da universidade. A área de biocombustível é uma área bastante complexa, então ela demanda uma enorme gama de diferentes tipos de pesquisa. Então, tem pessoas que vão precisar a planta, pessoas que vão precisar como que transforma essa planta em biocombustível, como usa biocombustível. Então, se você tem um laboratório que está aberto a todas as áreas de pesquisa envolvendo biocombustíveis, é claro que as pessoas que estão aqui, elas vão conversar. E quando você tem pessoas que estão em diferentes etapas do processo conversando, a possibilidade de surgir ideias novas, novas integrações, etc., aumenta bastante.